Fora! Vem o pé! Tá vendo? Não tá, vem cá! Pega na frente! Peraí, deixa eu subir aqui! Você pode tentar, hein? A alheira quebra o pico! Precisa levantar ele, né? A gente vai fazer uma corda Nossa Senhora, cadê? Que bruta, hein? Também é o seguinte aqui, ó! Vai pegar no rabelo aqui Rastei pra cá Rastei pra cá Não ideia, né? Cuidado aí! Vamos lá! Eu acho que basta! Acho que basta! Ficamos muito bem! Não vai até passar, não! Passou! Como se levantasse, hein? Não, não! Só tem força, coitado! Beleza, hein? Valeu, bichão! Valeu aí! De boa! Salvamos a vida! Aê, beleza! Aê, beleza! Cegado! Salvamos o bichinho! Aê, beleza! Calma! Voi! Voi!